Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Chegamos juntos e mais uma resenha aqui no canal do SambaFoot. Tudo sobre o futebol brasileiro você encontra no nosso site. E agora a gente tem esse plus, esse algo a mais, porque a gente é nojento. E agora a gente tá fazendo entrevista também com grandes personagens do futebol. Então a gente já teve o Ney Franco, já teve também o Patrick, teve o Ibanes, enfim, muita gente bacana. E hoje quem vai trocar uma ideia com a gente é o Milton Nienov, que é preparador de goleiro, já passou por diversos clubes gigantes aqui do futebol brasileiro e fez a carreira na África e tá querendo voltar aqui pro futebol brasileiro, mais uma nova função. Então a gente vai trocar essa ideia com ele. Quem vai dividir comigo, quem eu vou fazer aquela tabelinha hoje é o Patrick São Martim, que vai acompanhar comigo e vai me ajudar a trazer as curiosidades junto com o Milton. Milton, meu parceiro, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo. Vi que você levantou o troféu recentemente, também tá tudo bem. Queria te agradecer por tirar esse tempo pra estar conversando com a gente pra falar um pouquinho sobre a sua carreira e seus planos pro futuro. Prazer estar falando com vocês. É um momento muito importante na minha carreira, é uma transição e realmente eu tive uma carreira legal como treinador de goleiro, agora tô tentando fazer essa transição pra começar como treinador. Tô à disposição de vocês aí pra esclarecimentos, perguntas, um bate-papo legal. Muito bom estar com vocês aqui. Show de bola. Patrick, calma, parceiro, tamo junto nessa. Fala, Matheus. Beleza? Uma ótima tarde, o dia, a noite, né? Depender do horário que você esteja assistindo aí. Milton, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Milton, cara, eu, assim, mais uma vez, eu pesquisei sobre você porque é uma história maravilhosa, assim, de superação, de conquistas, né? De como é que iniciou, você que foi preparador de goleiros de Figueirense, Vasco, grandes clubes do futebol brasileiro, como é que veio a chance de ir para a África do Sul, né? Que foi o primeiro clube onde você foi lá na África, né? Como é que foi essa transição, esse convite pra você ir pra África quando você tava aqui no Brasil, hein? Ah, eu tinha trabalhado em 2002 com o Muricy Ramalho aqui no Figueirense. Eu tô morando em Florianópolis, no momento estou em Florianópolis, né? O Muricy saiu do Figueirense, a gente manteve um contato, manteve amizade, né? Sempre jogando contra, telefonemas, tal. Enfim, um cara que é um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro. Foi através dele que eu fui ir para a África do Sul. 2008, final de 2008, eu tinha saído da Chapecoense e ele tinha me convidado para ir para o Internacional. Ele estava com uma possibilidade de ir para o Internacional na época, mais ou menos no mês de setembro de 2008, quando o São Paulo não vinha num momento muito bom no Campeonato Brasileiro, a campanha do terceiro título, né? Seguido ali, aí ele me convidou que tinha umas conversas que poderia acertar com o Internacional. Eu disse para ele que teria o maior prazer de ir com ele para o Internacional, acabou não acontecendo. O São Paulo teve uma reação no Campeonato, fez um grande ano final de Campeonato, assim. Foi campeão, foi tricampeão. Ele acabou não indo para o Inter. Acabei o ano 2008, vim para Florianópolis e logo no começo de janeiro, ele me ligou dizendo que tinha um amigo dele que pediu a indicação de um treinador de goleiro lá com o Clube da África do Sul, o Free State Stars. Eu disse que teria o maior prazer de ir para lá, que era uma situação nova, né? Até o momento eu não falava muito bem o inglês, eu sabia que a língua oficial lá era o inglês. Essa era uma preocupação grande. Também eu nunca tinha saído do país para trabalhar em clube nenhum. Então eram duas situações que eram um pouco preocupantes, né? Mas eu não tive nenhuma dúvida em ir, em aceitar o desafio. Fui para lá, acabei ficando 12 anos lá e foi através dele. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Agora, não tem como a gente não perguntar sobre o Muricy, né? Porque o Muricy é uma daquelas figuras folclóricas também do futebol brasileiro, multicampeão como jogador, como treinador. Tem um vídeo do Muricy, Milton, que vira e mexe, viraliza nas redes sociais, que é dele na época que treinava o São Paulo. E ele começa a falar mal do Pato, ele fala mal do Ganso, ele fala mal do Sene. E é muito engraçado. É uma preguiça. Desse jeito, não tem como... E do nada ele levanta e já manda todo mundo lá para aquele lugar. Ele é assim mesmo, ele é um personagem. Como é que é o Muricy do dia a dia dessas resenhas que a gente vê? O Muricy é um cara sensacional. É uma pessoa honestíssima, um profissional fantástico. Um dos melhores treinadores da história. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo concorda com o que eu estou falando, com certeza. É um cara, um treinador... Era um treinador maravilhoso, né? Olha, só tenho coisas boas para falar a respeito dele, né? Porque o que a gente passou no Figueirense, quando ele veio para cá, foram momentos muito importantes para mim, começo de carreira. Eu estava, acho que, um ano, menos de um ano como treinador de goleiro. Aprendi muito com ele, a maneira de se comportar, como trabalhar também, enfim. Um cara sensacional. E criamos uma amizade muito grande, né? Agora, aquele vídeo ali do São Paulo, na época, que eu assisti várias vezes. Gosto muito de assistir os vídeos dele, né? É um vídeo de descontração. Ele não, vamos dizer assim, não fala no jogo e no treino essas situações que ele estava falando ali. Eram dois toques, um rachão, o pessoal todo brincando. Eu acho que o Rogério Sennin estava até jogando como jogador de linha, né? E tem jogadores no dois toques, no rachão, como a gente fala, que não dão, não correm 10 metros, né? Parece que comeu uma feijoada antes, né? Outros, por exemplo, gostam de ir no gol, né? Então, tem situações bem diversas, bem diferentes. E todo mundo acaba se descontraindo, tirando aquele estresse da semana. Geralmente, o rachão é um dia antes do jogo. Então, acaba deixando o grupo mais descontraído, mais leve, né? Tirando todo o estresse, todo o cansaço da semana, em todos os sentidos, para deixar os jogadores mais, vamos dizer assim, unidos, né? Então, aquilo ali é parte do jeito dele, né? E eu não lembro dessas situações do Figueirense, né? Porque, naqueles momentos, eu estaria, vamos dizer, atrás da trave, né? Cuidando do goleiro, né? Ou, sei lá, participando do rachão também, né? Então, eu não lembro dessa situação. Mas é, o Muricy é assim mesmo, né? Ele é um paizão também, um grande amigo. Então, ele faz a coisa acontecer naturalmente, né? Então, e outros vídeos também que eu adoro dele também, que vocês devem ter assistido também, com certeza. O Muricy é o famoso veiaco da bola, né? Não tem muito jeito. Ô, Milton, ainda falando um pouquinho dessa sua carreira aqui no Brasil, você passa pelo esporte, né? Você passa também pelo Vasco. E, assim, são dois clubes gigantes no futebol brasileiro, mas que passam por momentos, né? Momentos muito difíceis, né? O esporte vira e mexe, cai e volta, né? Às vezes faz aquelas temporadas de ioiô. E o Vasco tentando agora ver, né? Com a questão da SAF, se dá uma melhorada também. Como que era a estrutura desses clubes quando você trabalhava? Você já via, naquela época, que os clubes passariam por essa dificuldade? Como que você enxergava e enxergou essa passagem que você teve por esses clubes? Botando um pouquinho antes, eu estava no Figueirense. Eu comecei como treinador no Figueirense no final de 2001, no profissional aqui. Aí acabei indo para o esporte com o Dorival Júnior, né? Então, a gente foi campeão estadual aqui no Figueirense. Ele me convidou para ir para lá. Eu fui para lá. Quando a gente chegou lá, eu, o Dorival Júnior, o Celso Rezende, que é o preparador físico dele atual ainda, né? O Ivan Izzo. Então, a gente foi para lá. A gente encontrou um esporte que tinha quase caído para a Série C do Brasileiro. Por um gol não caiu. E mudou totalmente o grupo de jogadores. Teve uma mudança gigante. Acho que ficaram sete ou oito jogadores lá só. E dentre esses jogadores estava o Magrão, que também quase tinha sido mandado embora. Que não foi mandado embora porque eu pedi para o Júnior para que continuasse no clube, né? Porque era um grande goleiro. Eu via muito potencial nele. Quando a gente foi para lá, como eu disse, sete ou oito jogadores só. O esporte teve que montar um grupo todo novo. Era uma incógnita. Acabamos sendo bicampeões pernambucanos. O esporte deu a retomada de novo. Cresceu bastante. Em 2006 subimos para a Série A também, como aconteceu no Figueirense. Eu estive em 2001. A gente subiu para a Série A. O esporte é um gigante, vamos dizer assim, do Nordeste. E um clube grande do Brasil também, em termos de torcida. Mas que tem essas oscilações. E essas oscilações, vamos dizer assim, são vários motivos que acontecem isso. Então, é difícil de dizer um principal. Mas a torcida lá é gigante. A torcida comparece em todos os jogos. É maravilhoso ver a ilha lotada sempre. Mesmo nos treinos, muita gente. O esporte tem condições de crescer ainda mais. E manter-se na Série A. Por muitos, muitos anos. Mas, infelizmente, como eu falei, tem essas oscilações que acontecem com a maioria dos clubes do Nordeste. Então, é complicado. Já no Vasco da Gama, quando eu estive lá, foi em 2006. Foi em 2007 que eu fui para lá. O treinador, na época, era o Celso Rote, que me convidou para ir para lá. Chegamos lá ainda. O Vasco tinha um time legal. O Conca estava lá. O Romário ainda estava lá no final de carreira. O Leandro, o atacante. Silvio Luiz, goleiro. Roberto, goleiro. Cássio, goleiro. São três maravilhosos goleiros. Então, tinha um time ainda muito bom. Mas a gente sentia que o Vasco já não tinha mais aquela força, vamos dizer assim, no cenário nacional. porque os outros times estavam com uma organização um pouco melhor. Eu não sei o que aconteceu no Vasco para ter essa queda grande aí, mas o Vasco é um gigante e espero que ele acorde de novo. Está um pouco adormecido aí. Está em uma situação ainda muito ruim, mas está dando sinais de recuperação. E eu acho que vai recuperar, não vai cair esse ano, não. Patrick, quer ir lá? Vamos lá, vamos lá. Cara, que história. Eu estou tentando puxar pela memória porque a gente já entrevistou o Celso Rotti e ele falou da relação que ele tinha com o Romário, inclusive de uma relação, de um momento específico que o Romário se recusou a se aposentar. Eu não sei se você presenciou isso, Milton, nessa época. Você presenciou, você estava nessa época. Olha, eu acho que deveria, deve ter sido nesse tempo que eu estive lá, que eu passei seis meses no Vasco. A gente disputou três fases da Sul-Americana, a gente passou pelo Atlético Paranaense, pelo Lanús, e daí a gente caiu pela América do México. Perdemos dois a zero lá e um a zero a gente ganhou em casa. E naquele jogo, o Shoa, goleiro do América, fechou o gol. E o Romário teve inúmeras oportunidades de marcar. Mas eu acho que o Romário deve ter pedido ou exigido que não terminasse a carreira tão cedo antes de marcar o milésimo gol. Esse eu acho que foi o motivo dele. E coincidentemente, quando ele fez esse gol, eu estava ainda no esporte. E foi contra o Magrão. O Magrão. Que é o meu goleiro. Então a gente jogou no Rio, mas o Romário fez o gol. Depois acabei indo para o Vasco, no mesmo ano. E o Romário estava, vamos dizer assim, já com uma idade um pouco avançada. Então já não tinha mais aquela explosão, aquela velocidade, que era o ponto forte dele. Mas eu acho que ele começou aquele ano ali e pensou em terminar naquele ano mesmo. No caso, acabou acontecendo, se eu não me engano. Porque o Celso Rôde saiu, eu permaneci. Aí veio o Espinosa. E depois o Romário, se eu não me engano, foi o contrário. O Romário, depois o Espinosa, não lembro exatamente a sequência. Mas eu acho que dali, de jogador, ele foi um tempo treinador, alguns jogos treinador no Vasco. No ano seguinte, eu não sei se ele começou, não lembro nem essa... Mas o Romário é um cara sensacional também, um cara totalmente do bem. E no grupo ali, só fazia coisas boas, né? Porque era um exemplo, né? Ia treinar sempre, um cara dedicado, mesmo com a idade que ele tinha. No final da carreira, ele já treinava, né? Porque no auge dele, ele gostava de dar os migueia na hora do treino, né? E o Romário era sensacional. Essa situação, mas os caras falavam isso, mas com a gente ali, incrível, cara. Ele tinha uma dedicação, não sei se ele queria prolongar até o momento do final de ano, né? Para virar a chave para treinador ou para dirigente ou alguma outra coisa, política, no caso. Como ele virou, né? Não sei qual é a intenção dele, mas eu acho que ele tentou ficar bem fisicamente naquele período ali para tentar aguentar até o final, eu acho. Não, eu não largava o osso, né? Já tem uma manchete, já. Bomba! Romário treinava! Essa é uma manchete. Essa é uma manchete. Treinava, treinava, treinava. E não estou aqui, vamos dizer assim, querendo inventar coisa, não. Não, claro. Mas já pegou o Romário muito de ressaca, não já, Milton? Olha, sinceramente, sinceramente, a situação do treinador de goleiro, minha, no caso, eu chegava no clube, às vezes, bem mais cedo do que os jogadores, né? Pedia para os goleiros chegarem mais cedo, a gente começava a treinar no mínimo meia hora antes ou 45 minutos antes dos jogadores, né? Então, quando eu já estava lá com o suador, muito quente, o Rio de Janeiro, uma época muito... Peguei uma época muito quente ali, chegamos a pegar 45 graus um dia lá que não conseguimos nem treinar, tão abafado que estava a São Januário. Aí, quando eles entravam em campo, eu não chegava a ver como é que estavam os jogadores, né? Eu largava, eu entregava os goleiros para o Celso Rotti, né? Aí já começava o trabalho de aquecimento dos atletas, né? Eu fazia cruzamentos, então não ficava muito próximo deles. Entendi. Matheus, se você me permite, rapidinho, você falou de uma coisa... Aliás, antes de mais nada, o Romário não largava o osso, né? Porque ele treinou e jogou, ele era treinador jogador, aí ele se escalava, sai, eu vou entrar. Não existia isso, o Romário pode tudo. Eu vi alguns vídeos sobre isso também, eu relembrei aquela época lá. Maravilhoso, maravilhoso. Você tocou num assunto, Milton, que eu queria perguntar para você. Você falou, a gente pedia para os goleiros chegar tantos minutos antes. Conta para a gente como é que é a função, a função exata do preparador de goleiros, principalmente no futebol de hoje em dia. Como é que é esse trabalho em conjunto com o treinador? Você tem uma conversa com o treinador antes, o treinador fala, não, eu gosto de trabalhar assim, assado. Hoje a gente vê muitos goleiros, inclusive trabalhando com os pés. Como é que é a função do preparador de goleiro no esquema tático mesmo do time de futebol? E não só no esquema tático, falando de campo, na prática, mas na teoria também. Como é que é essa conversa com o treinador, se ela existe, como é que funciona? Não, eu tenho trabalho próprio, eu não me submeto, por exemplo, ao trabalho do treinador. Como é que funciona isso? É uma pergunta que eu não sei. É uma situação muito complexa, porque às vezes você tem muita liberdade com o treinador, muita amizade, muita confiança dele, e às vezes não. Por exemplo, eu fui para o Vasco a pedido dele, e do Humberto Ferreira, que era o auxiliar técnico dele, que foi preparador físico também, fui campeão com o Filipão no Criciúma, em 91, na Copa do Brasil. Então, eu tinha total confiança deles, então, eu conversava muito com eles, eu pedia se eu podia começar o trabalho antes, isso a gente tem que ter tudo no detalhe, não posso, vamos dizer assim, começar o trabalho uma hora antes, sem a permissão dele, no caso. É com todos, com todos, eu tenho essa maneira de trabalhar, eu pergunto se eu posso começar antes, porque também, às vezes, tem um treino que o treinador usa o goleiro durante o dia, durante a sessão de treino, às vezes não. Então, eu começando uma hora antes, por exemplo, naquele dia vai ser técnico, e ele precisa do goleiro assim, logo após o aquecimento, daí eu já entrego para eles o goleiro e está tranquilo, tem dias que ele não vai usar o goleiro, os goleiros, aí o que acontece, não tem essa necessidade de começar uma hora antes, eu começo meia hora antes, aí, durante essa meia hora, e durante o tempo de aquecimento dos jogadores, e durante o treino tático, técnico, técnico no caso, tático independente, se ele não usar o goleiro, eu continuo usando os goleiros, fazendo trabalho físico, cruzamento, trabalho de velocidade, de agilidade, de reflexo, de tudo um pouco, né, então depende muito o dia, depende muito o treinador, se você tem a confiança dele ou não, se você não conhece ele, fica um pouco mais complicado, às vezes as informações não vêm direito, não vão direito, então você tem que ter muito cuidado com isso, né, para não criar um clima de inimizade no clube, você fazer as coisas sem a permissão dele, ou que ele não goste que faça daquela maneira, né, às vezes tem treinador que não treina muito isso, treina muito jogada com os pés, que eu quero que eles trabalhem com os pés, que hoje em dia é mais pedido isso, né, então depende muito da, disso que eu falei, da amizade, da confiança, e se você já trabalhou com o treinador ou não, então se você não trabalhou, que nem com o Spinoza, eu tive que começar tudo de novo, perguntar para ele o que eu deveria fazer, se eu poderia começar antes, então é, começou tudo do zero, vamos dizer assim, com a saída do Celso Rotti, então tem que ter muito cuidado com isso, os treinadores e goleiros tem que ter muito tato, como se diziam antigamente, né, tem muito cuidado para que não fique uma relação estremecida, uma briga, uma coisa assim para atrapalhar o grupo, né. É, e eu imagino que com essa evolução que o futebol está tendo, essa conversa precisa ser maior, né, Milton, como o Patrick trouxe, né, essa questão, ah, o goleiro vai sair com os pés, eu acredito até para você próprio se atualizar também, né. Sim, 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 eu estava dois anos e meio na Tanzânia agora, né, que eu passei 12 anos na África do Sul, dois anos e meio na Tanzânia, e vinha um mês e pouco atrás para o Brasil, que acabou o meu contrato lá, então, eu tive vários treinadores lá, mas nesse último clube, eu fiquei um ano e meio, que foi o Yanga, eu trabalhei só com um treinador nesse tempo todo, um treinador da Tunísia, que mora há 30 anos na Bélgica, trabalha no mundo árabe, no mundo árabe, e também no norte da África, principalmente, né, ele fala o inglês não muito bem, mas fala o francês muito bem, que a Tunísia fala francês, a Bélgica também, né, então, com esse treinador, eu passei um ano e meio e estava tranquilo, a gente já sabia o que o, o que o outro gostava de fazer, a necessidade, quando ocorriam falhas de defesa, como vocês falaram do esquema tático, eu tinha que estar a par de tudo para saber o que o meu goleiro tinha que fazer, para chamar o jogador para marcar ou não, se aquele tinha características de marcação, ou características de criação, então, tudo isso o meu goleiro tinha que saber para puxar um contra-ataque, para sair jogando lá de trás, ele jogava muito bem com os pés do titular, então, todos esses detalhes tinham que ser muito bem conhecidos, de ambas as partes, minha, do treinador, e também dos goleiros, para saber fazer a coisa certa, com o jogador, às vezes um jogador mudava todo o esquema tático, toda a maneira de jogar, então, a gente tinha que ter muito cuidado com isso, porque podia atrapalhar da forma que a gente ia sair jogando, marcação atrás, marcação no meio, marcação mais na frente, mais alta, então, tudo isso tinha que ser muito bem cuidado, muito bem detalhado e sincronizado. E, Milton, ainda sobre essa questão do preparador, dessa questão de preparar, você falou muito da Tanzânia, eu queria que você falasse também um pouquinho, depois a próxima, eu já passo para o Patrick fazer a pergunta, como que é trabalhar na Tanzânia, é um mercado que, para a gente, aqui do Brasil, soa como inusitado, não é um destino muito comum, dos nossos atletas, dos nossos profissionais, como que é, como que você tem visto o futebol no continente africano, a gente viu ano passado, o Marrocos fez a maior campanha, a melhor campanha de uma seleção africana na Copa do Mundo, sempre os times africanos dão trabalho no Mundial de Clubes, já tivemos casos de times do continente africano eliminando equipes brasileiras, então, eu queria saber um pouquinho dessas curiosidades da Tanzânia, eu e o Patrick são um pouquinho mais novos quando a gente fala de Tanzânia, a gente já lembra do Diabo da Tasmânia, o personagem do Lunen Tunis, como que é isso, e claro, essa questão de como que está o mercado no continente africano, para a gente já partir para essa reta final, eu queria falar mais um pouquinho com você sobre essa sua transição para a carreira de treinador. Eu passei 12 anos na África do Sul, cheguei um ano antes da Copa do Mundo, acabei pegando a Copa do Mundo, lá tudo, um país maravilhoso, e de lá eu fui para a Tanzânia, fiquei dois anos e meio, primeiro fui para o Simba, fiquei nove meses, um dos gigantes lá, a gente conquistou juntos lá dois títulos, o Campeonato do País e a Copa do País, após isso, eu saí do Simba, fui para o Yanga, que são os dois maiores lá, uma reglalidade fantástica, né? Porque Grêmio e Inter aqui, Flamengo e Fluminense? Sim, sim, desse nível, e torcida gigante, torcida gigante, 60 mil pessoas no jogo, sempre, estágio lotado, a capacidade do estágio nacional lá. O Yanga, fiquei um ano e meio, foram cinco títulos conquistados lá, dois do País, duas Copas e uma Supercopa, então foram dois anos e meio com sete títulos. E o futebol lá, na temporada passada, teve um clube que subiu da segunda divisão para a divisão principal, que levou quatro brasileiros para lá. Então, um até que começou no Corinthians, o outro jogou no interior de Minas Gerais, os outros dois eu não lembro de onde eram, mas jogadores com qualidade, um agora foi para os Emirados Árabes, o outro continua na Tanzânia, um jogador de alta qualidade, tem qualidade de jogar na Série A aqui no Brasil, tem capacidade, tem potencial. o país assim é um país com, vamos dizer assim, com um clima maravilhoso, não tem frio na maioria do país, só mais próximo do Quilimanjaro, que é um monte, um dos mais altos do continente, então ali próximo é um pouco mais frio, mas a maioria do país é um clima muito bom, é difícil pegar um clima de 20 graus sempre acima, até 35, 36 graus. O futebol lá, é um futebol que está crescendo muito, tanto o Simba como o Yanga cresceram muito, quando estive no Yanga a gente fez a maior campanha da história em termos de Champions League, a gente caiu nas quartas e final, time da África do Sul, no Yanga a gente foi até a final da Confederation Cup, que seria uma sul-americana, aqui no continente, perdemos na final, perdemos 2x1 em casa, ganhamos 1x0 lá na na Argélia, mas aí por gols feitos fora, a gente perdeu o título, né? O maldito não qualificado. Nossa, foi a maior campanha também da história do do Yanga, né? Então, nunca um time tinha ido para uma final de competição continental, né? Os dois clubes, como eu falei, o Simba, acho que é o número 8 ou 9 do continente, o Yanga subiu demais nesse último ano e meio, subiu da posição 50 e pouco para a posição 16, se não me engano, por esse vice-campeonato, né? E também pelos dois títulos do país e os dois títulos da Copa lá também, que contam um pouco também. Então, os dois estão muito bem qualificados agora e vão para a Champions League desse ano com grandes chances de passar a fase de grupos, esse é o primeiro objetivo deles, para chegar nas quartas de final. O futebol lá está crescendo muito, os campos ainda estão em evolução, quando eu cheguei lá era uma situação, agora está bem melhor, porque os dois times estão puxando o nível para cima, a qualidade dos jogadores está aumentando muito, pegam jogadores de praticamente todos os times do, todos os países do continente, brasileiros lá, teve um argentino também nesse time junto com os brasileiros lá, o time chegou em quarto lugar no campeonato, muito bem, vai disputar com o Federation Cup agora, e tem outro time que ficou em terceiro, o ASAM, que é muito forte lá também, vai disputar com o Federation Cup, já foi campeão do país também, o único problema é que o país ainda está em crescimento em termos de transportes, as rodovias ainda estão construindo muitos elevados na cidade que é Darassalam, que é a maior cidade lá que a gente trabalhava, que eu trabalhava, que os dois clubes são de lá, não é a capital, já foi até na década de 60, e agora o país todo está em construção, o presidente, a presidenta lá está fazendo com que as rodovias, a infraestrutura, tanto no interior como na cidade maior que é na qual eu morava, estão melhorando muito, e isso está ajudando o futebol também, porque as viagens às vezes ficavam muito longas, a gente às vezes tinha que fazer um voo de uma hora e às vezes pegar um ônibus mais de 5, 6 horas, isso complicava bastante, e agora está crescendo muito, é um país onde é que o povo é maravilhoso, o povo não quer briga, o povo é pacífico, os jogos lá, os clássicos lá não tem briga, eles entram juntos, tem espaço de cada um separado, mas antes, durante e depois dos jogos não tem briga, o pessoal é muito pacífico e ama o futebol lá. Ô Milton, vou te fazer uma pergunta que eu sei que ela pode ser até o tanto quanto pessoal, vou pegar um pouco do gancho do Neymar, que foi para um mercado paralelo, do grande centro europeu, a gente não está aqui para julgar, perguntar se foi questão financeira ou profissional, mas um profissional que sai do Brasil e vai para a África do Sul e depois Tanzânia, é uma questão mais financeira, é também profissional, é um conjunto dos dois, como é que é isso, sair do Brasil e ir para um mercado que teoricamente ele é fora do grande centro? Sim, tem vários fatores também que a gente tem que pesar em relação a isso, os 14 anos, quase 15 anos que eu fiquei nesses dois países, recebido totalmente em dia, sempre em dia, salário, na África do Sul, por exemplo, o salário é depositado na conta no último dia do mês, por exemplo, mês de janeiro, você recebe o mês de janeiro, dia 31 de janeiro, com raríssimas exceções, a gente recebia do dia 1º de fevereiro, por exemplo, isso em praticamente todos os clubes lá, os três clubes que eu trabalhei e aconteceu isso, a gente via às vezes os caras falando que atrasou 10 dias, 15 dias, no caso, chegava 10 ou 15 de fevereiro para receber, na Tanzânia também, salário totalmente em dia, e o salário que eu recebia, no caso lá, era um salário que tinha, vamos dizer assim, não ficava a desejar a nenhum clube da Série B aqui e muitos clubes da Série A aqui também, então, era uma situação legal nos dois sentidos, né, e tanto nos dois países também em relação à família que ficou comigo lá na África do Sul por 12 anos, fantástico, excelente, a estrutura maravilhosa da África do Sul que é muito mais organizada que a Tanzânia, né, mas a Tanzânia está chegando, está crescendo muito rápido, isso é um ponto muito bom, então, o único ponto negativo que eu vejo nisso é que você fica muito longe dos outros familiares, no caso, eu fiquei dois anos e meio na Tanzânia, muito longe da família, então, minha família não foi junto comigo, eu fiquei sozinho lá, isso é um ponto negativo, né, e também fica longe, como você falou, dos pontos, dos centros do futebol, por exemplo, Europa, o Brasil, no caso, que eu moro aqui, né, então, esse é um ponto negativo, ainda tentando voltar, as coisas, vamos dizer assim, não aconteciam no momento que eu poderia sair, vamos dizer assim, né, às vezes acontecia uma situação que eu tinha contrato de mais um ano, mais dois anos, né, então, aí eu pesava os prós e contras, achava melhor não sair, mas, então, agora, nesse momento, eu decidi voltar e tentar virar essa chave para começar como treinador, né. Um comentário, é tão básico receber em dia, eu, quando ele falou, eu falei, putz, tem isso, a gente no Brasil ainda tem isso, a gente não recebe em dia, só que eu não botei na balança, não, é absurdo. Não, agora ainda tem melhorado, mas se você pensar quando o Milton trabalhou aqui ali, no início dos anos 2000, ali, isso era uma bagunça, né, quem não lembra da, a gente que é flamenguista, né, Patrick, quem não lembra da gente que eu faz, acabou o dinheiro, não, do Márcio Braga, acabou o dinheiro. Mas teve o Vampeta também, né, finge que paga o que eu fiz, que joga. Então, tem esse, a época que o Milton atuou aqui no Brasil era uma época muito, muito diferente. Ô, eu vou fazer duas perguntinhas para a gente já engatar nessa sua transição. Primeiro, você falou que chegou na África do Sul antes da Copa de 2010, e a Copa de 2010, você teve, né, era o Parreira, depois veio o Papai Joel, enfim, e o Papai Joel, aquela figura mítica também, folclórica, é, o We Play, The Middle Field, The Center Back, aquele, o inglês, a la Joel, que viralizou, queria saber como é que, como que era essa relação do pessoal da África do Sul com os treinadores brasileiros, se o Joel conseguiu ser na África essa figura mítica que é aqui no Brasil, e também, cara, você atuando no continente africano, o respeito que eles têm com a seleção brasileira, se quando você chegava ou falava que era brasileiro, ou andava com a camisa da seleção brasileira, as pessoas reconheciam que associavam a camisa à seleção brasileira, se você via essas pessoas usando, porque eu falo muito, né, nas pesquisas que eu faço sobre futebol, né, que eu sempre defendo a tese de que a seleção brasileira é o nosso maior produto cultural, é o produto cultural que o mundo inteiro reconhece o Brasil pelo futebol e pela camisa da seleção brasileira, que, independentemente de questões políticas, a gente tem que respeitar a camisa da seleção brasileira por ser esse patrimônio mundial, então, como você tem essa experiência fora, né, e como a gente trouxe, né, não é tão comum a gente ter brasileiros indo, principalmente para a Tanzânia, né, a África do Sul ainda tem, a questão do Papai Joel, do Parreira, queria essas duas perguntinhas, se o Joel é essa figura mítica na África do Sul, você viu de perto, e se o futebol brasileiro lá, a camisa da seleção brasileira é respeitada, é admirada também lá no continente africano. Eu respeito a seleção brasileira, é incrível como o pessoal da África do Sul e da Tanzânia gostam do futebol brasileiro, da alegria do futebol brasileiro, da genialidade dos jogadores, do improviso da qualidade, enfim, um monte, vários jogadores jogando na Europa, né, então, quer dizer, chama atenção, isso o pessoal lá ama, ama mesmo o futebol brasileiro, e na África do Sul também, mas, a partir do momento que o Brasil começou, vamos dizer assim, a não chegar a ter conquistas importantes, vamos dizer assim, de Copa do Mundo, a gente, todo mundo, vamos dizer assim, da minha família, via que, ano após ano, ano após ano, aquela alegria, aquele, entusiasmo com a seleção brasileira, ia caindo, ia diminuindo muito, então, já não se fala muito, na África do Sul, o pessoal, os torcedores, por exemplo, gostam muito dos clubes da Inglaterra, da Tanzânia também, pouco menos, mas também dos times da Inglaterra, porque tem muitos jogos, são transmitidos ao vivo, a maioria dos jogos, então, o pessoal gosta mais, e também do Real Madrid, do Barcelona, então, o futebol brasileiro está perdendo muito dessa, dessa moral que tinha lá, infelizmente, então, já fazem mais de 20 anos que a gente não ganha uma Copa, isso, infelizmente, vai diminuindo, vai diminuindo, espero que o Brasil possa ganhar a próxima Copa para que essa moral volte a crescer, ou pelo menos não cair mais, porque é incrível como eles amam o futebol, tanto a África do Sul como a Tanzânia, e quem ama futebol gosta de ver gols, gosta de ver drible, gosta de ver alegria nos jogadores, não aqueles jogadores que não tem aquela ginga, então, o Brasil se enquadra nisso, Neymar e companhia, e eu espero que isso aconteça logo, a próxima Copa é um diferencial muito grande para isso. E outra pergunta do Papai Joel. Outra do Papai Joel, ele não tinha essa mística toda lá, o pessoal não gostava muito do Joel Santana em comparação ao Parreira, o Parreira tinha uma moral monstruosa lá, uma moral gigante lá, disputou a Copa do Mundo, fez um, não classificou da fase de grupos, mas foi muito bem, então, deu uma, vamos dizer, reativada, acendeu novamente a chama no futebol do país, tentando, vamos dizer assim, fazer o crescimento ser maior para que a seleção voltasse, pelo menos, a disputar a Copa do Mundo mais seguidamente, aí o Parreira saiu, entrou o Joel e aí começaram no país assim, aquela vontade, começou aquela vontade do pessoal querer botar a Comissão Técnica Sul-Africana, né, então, foi um momento difícil, essa mudança, os resultados não vieram, então, já começaram a criticar bastante, tinha auxiliares técnicos sul-africanos lá, mas um auxiliar técnico era brasileiro, fugiu o nome agora, do Rio de Janeiro, e, vamos dizer assim, com a saída do Joel, tentaram botar o pessoal da África do Sul lá, mas não deu certo também, agora o treinador é estrangeiro novamente, é europeu, mas os resultados não estão vindo também, e esses resultados vão ser difíceis de vir tão cedo, porque a base do futebol sul-africano ainda tem que melhorar bastante, né, sub-20, sub-17, sub-15, tem que melhorar bastante, não tem ainda um intercâmbio com países europeus, com países sul-americanos, então, é difícil, né, então, eles pegam bastante técnicos locais, jogadores, às vezes, de países do continente africano, mas, o investimento na base não é grande, então, é difícil chegar a um ponto de chegar aos jogadores com alta qualidade na equipe principal, isso a África do Sul tem que fazer, tem que fazer uma mudança muito grande para ter uma evolução maior. Ô Milton, já fazendo, para a gente entrar na reta final, e depois, quando você terminar de responder essa, o Patrick faz a dele, falando da sua transição para treinador de futebol, eu quero puxar o gancho do que você falou a respeito da imagem que o futebol brasileiro está tendo em continente, em outros países, e aí você está citando seus exemplos na África, na Tanzânia, e tudo mais. Você como treinador, a gente está numa discussão hoje, muito, ah, o futebol brasileiro é posicional, o futebol brasileiro é não posicional, eu não gosto muito da nomenclatura funcional, mas é o que está se usando para facilitar a comunicação, né? Então, assim, você fala muito sobre posicional, muito sobre funcional, agora com o Diniz, pelo menos eu tenho uma expectativa muito grande com o Diniz na seleção, de que ele vá trazer essa questão do improviso, do drible, do um contra um, dessa alegria do futebol brasileiro, a gente tem o Vini Júnior, que eu acho, para mim, que vai ser o principal expoente do Brasil, pelo menos nesse próximo ciclo de Copa, espero que ele cresça com a seleção, com o Diniz, eu queria, qual que é a sua visão sobre o futebol, você, o Milton, que está se preparando para assumir um time, né? O que que você pensa que é mais importante, assim, como que você vê o futebol e o que que você gostaria, né, de que time seus a partir de agora, a partir do momento que você assumir como um treinador de futebol, entregue dentro de campo? Primeiro é o profissionalismo de todos os atletas, né, em todos os sentidos, né, físico, técnico, tático, a gente tem que aprender com os outros o que as coisas que são boas, que vem agregar o nosso futebol, a gente tentou numa época, na minha opinião, botar, tudo que o europeu fazia era bom e o nosso não, então, isso eu não concordo, nosso futebol ainda é o melhor do mundo, é o que mais venceu Copas do Mundo, é o que mais tem jogadores de qualidade em toda a história, em termos de número, é o maior jogador do mundo, nasceu aqui, então, quando você fala de Ronaldo, de Ronaldinho, de Kaká, enfim, de Pelé, Neymar, enfim, todos esses jogadores aí, lá na África, nossa, eles ficam malucos, né, então, o que falta pra mim, na minha opinião, é fazer um, vamos dizer, assim, uma, uma mescla entre pegar as coisas boas da Europa, colocar no que a gente tem aqui, mas o que a gente tem aqui, vamos lá, 70, 80%, tem que manter, a genialidade dos nossos jogadores, o improviso, o drible lá na frente, a gente perdeu muito disso, a gente virou uma época um futebol muito burocrático, com jogadores tendo, tendo que respeitar muito, vamos dizer assim, o esquema de jogo e não tendo a liberdade de fazer o seu improviso, o seu futebol, a sua genialidade lá na frente, porque no um contra um você precisa do drible, e os nossos jogadores tem tudo isso, no meu jeito de montar uma equipe, por exemplo, eu gosto de marcação alta, tanto quando o time adversário tem a posse de bola, marca alto, tanto na saída do tiro de meta, como alguma falta, alguma coisa assim, marcação alta, se você não consegue marcar lá, tipo o Barcelona, mais ou menos, você vai recuando, mas sempre na marcação, não ficar esperando o time numa marcação baixa, esperando o time vir para agredir você, você tem que marcar o time lá na frente, se você tem a posse de bola, você perde a bola lá, imediatamente você tem que marcar, tentar recuperar essa bola, é mais ou menos como o Barcelona jogava, não tem a imitação com o Barcelona, é o meu jeito de pensar, que eu tenho a minha maneira de pensar, não como o Cruyff fazia, ou como o Guardiola fazia lá, ou como outros técnicos do Barcelona depois começaram a fazer, não é isso não, é a minha maneira de pensar, a gente tem que ter a posse de bola, como o Diniz tem, tenta manter a posse de bola, começar a jogar de trás, isso depende se tem o espaço ou não, não é a minha maneira de pensar, tem que sair jogando toda a bola, você tem que saber o momento de saber se dá para sair jogando ou não, se você perde a bola, como há muitos clubes, tenta sair jogando de qualquer maneira, tanto no Brasil como na Europa, mas às vezes está muito fechado, aí você acaba perdendo e acaba tomando um gol, às vezes tem que dar uma quebrada na bola, tem que dar uma rifada lá para frente, porque ali atrás vai ser complicado, se tiver um domínio errado, um passe errado, às vezes você toma um gol desnecessário, mas é posse de bola importante, saída de bola é importantíssimo, jogadores com muita tranquilidade, muita capacidade de domínio, de visão de jogo, para botar os atacantes em condição, que nem você falou do Vini Júnior, é excepcional, ele tem uma velocidade, ele tem o drible, ele tem o chute agora que não tinha na época do Flamengo, a finalização dele é fantástica agora, cresceu muito no Real Madrid, então tem que deixar os jogadores da frente ser mais, deixar eles mais à vontade para fazer o improviso, como a gente sempre fez, o improviso que fez a gente ter esse diferencial, então, essa é a minha maneira de ser, agora tem que ter um time bem fisicamente para fazer tudo isso, tem que ter um preparador físico muito bom, tem que ter um goleiro muito bom, um ótimo treinamento com ele para ele saber, vamos dizer assim, sair jogando com os pés e saber quebrar lá na frente também uma bola, um balão, como falavam antigamente, agora é quebrada, direcionar a bola, não chutar a bola para cima de qualquer maneira, dar um passe para o jogador, tanto com a bola na grama como com a bola na mão. Eu ia falar assim, primeiro, até pegando o gancho, eu vou pegar o gancho do que o Milton acabou de falar, mas puxando um pouquinho o que ele falou antes, fiquei muito feliz da primeira característica dele ter dado do time dele é justamente essa brasilidade, porque eu vejo cada vez mais o esquema tático se sobrepondo à nossa característica cultural do brasileiro, justamente do improviso, do mano a mano, do drible, eu fico o pé da vida quando eu vejo um ponta pegando a bola ali na beira da linha lateral e ele sempre volta, ele sempre olha para quem está atrás, ele nunca parte, ele nunca parte, e isso me deixa de certa forma triste, a gente sabe que o esquema tático é importante, que a organização tática é importante, que o futebol é um futebol, é um esporte em conjunto, em time, não é individual, mas o individual principalmente aqui no Brasil, ele tem que ser respeitado, e eu vejo muitos treinadores estrangeiros chegando e querendo transformar times em times europeus, e eu acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, não sei se o Mito concorda comigo, da organização europeia, mas as características brasileiras, porque a gente perdeu isso de certa forma, e aí Milton, você falou, pegando o que você acabou de falar do goleiro, era justamente isso que eu ia perguntar, no seu time, como é que o goleiro tem que atuar, você falou que tem que saber na hora de jogar no chão, na hora de dar o balão, mas como é que você imagina, você como preparador de goleiros, imagina o goleiro atuando no seu time? Bom, primeiro, o goleiro tem que ser goleiro, na minha opinião, ou a defender, esse é o principal, esse fator, as coisas estão um pouco diferentes aqui, na minha opinião, eles estão querendo que o jogador, que o goleiro saiba jogar super bem com os pés, mas ele não sabe sair num cruzamento, então, quer dizer, é uma incoerência, é uma incoerência, primeiro, você tem que saber sair num cruzamento, estar bem treinado nos cruzamentos, ter o teu treinamento super, com alta qualidade, em termos de reação de movimentos, velocidade, agilidade ali, você tem que ser um cara rápido, como o goleiro do Corinthians, por exemplo, o goleiro do Corinthians, nossa, a defesa que ele fez no último jogo, excepcional contra o Cruzeiro, ele estava no contrapé, o cara cabeceou no canto, no lado esquerdo dele, ele conseguiu defender com a mão esquerda, e depois o jogador do Cruzeiro, ainda quase que fez o gol, teve uma infelicidade para ele, de botar a bola fora, mas o Cássio, daquele tamanho, quase dois metros de altura, muito rápido, muito rápido mesmo, e joga bem com os pés, então, o que eu digo, se o goleiro sai bem do gol, um cruzamento, que é muito difícil, poucos goleiros saem bem do gol, se omitem às vezes, no caso, não vou citar nomes nem clubes, porque aí eu não gosto dessa maneira, vamos dizer assim, mas eu vejo muitos goleiros, tanto brasileiros como europeus, jogando muito bem com os pés, sabendo quebrar a bola com a esquerda, com a direita, do chão mesmo, chutando com a direita, com a esquerda, mas não sabe sair do gol, um cruzamento, entra mal na bola, uma bola que fica na frente dele, então, são detalhes que o goleiro tem que ter primeiro, ser goleiro, defender a bola, da melhor forma possível, se não for possível pegar firme, direciona ela para o lado, e não para a frente, não na diagonal, bota ela para o lado, que não tenha nenhum atacante lá que possa concluir no gol, como o Cássio fez, botou para o lado, muito rápido, mas ele conseguiu direcionar para o lado, lógico que tinha um jogador do Cruzeiro lá, mas porque estava todo mundo fechado no gol do Cássio ali, na goleira dele, mas o goleiro primeiro tem que defender, a organização do goleiro tem que ser excepcional, porque os goleiros tem que saber posicionar o time para não dar espaços entre as linhas, defensiva, do meio e atacante, ele tem que organizar todo o time, ele tem que ser o treinador dentro do campo, principalmente isso, depois ele vai começar a distribuir a bola com qualidade, que tem que ter hoje em dia, o goleiro tem que ser completo, eu digo que o goleiro já era a posição mais difícil, agora ficou mais difícil ainda, porque todos os técnicos, todos os técnicos exigem que ele tenha qualidade nos pés, então você tem que ter um tempo maior ainda do que os jogadores para treinar, você tem que treinar o físico com eles, o técnico com eles, o tático é com o treinador, e também treinar da bola do chão, o chute, a direção tem que ser perfeita, porque daí, um exemplo, o Cássio que saiu quebrando uma bola no meio, aquilo originou o gol do adversário, então tem que cuidar muito, muito, muito mesmo, porque se a bola for muito baixa, o cara antecipa e dá um contra-ataque, no caso que aconteceu contra o Corinthians, e tem um outro ponto, né Matheus, eu não sei se você já passou por isso, Milton, é chegar um treinador e fala, eu quero que o goleiro trabalhe bem com os pés, eu quero trabalhar com os pés, é a minha filosofia de jogo e tudo mais, só que você tem nas mãos um baita de um goleiro que pega tudo, que é ágil, que tem ali envergadura, mas não trabalha bem com o pé, como é que faz isso? Você tem trabalhos específicos, você chega para o treinador e fala, amigo, não dá, como é que funciona? A primeira coisa, eu tenho que ter uma conversa honesta com o treinador, do meu ponto de vista, e explicar para eles, esse goleiro tem essas características, ele não tem como ponto forte os pés, então explica para ele tudo, ele já deve conhecer, se é um treinador do mesmo país, no caso, ele já deve conhecer, mas com esse mundo globalizado, ele também sabe, ele sabe que, por exemplo, ele vai ser contratado pelo Grêmio, ele vai na internet, ele olha, ele assiste alguns jogos, quando chegar no clube, se apresentar no clube, ele sabe quem é quem, tal, 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 como é que o goleiro joga, quem é o melhor atacante, quem é o goleador do time, quem é o capitão, mas, essa conversa do treinador de goleiro com o treinador tem que ser muito importante, muito aberta, muito sincera, porque daí, por exemplo, reservas, joga muito bem com os pés, mas tem deficiência em cruzamento, por exemplo, então é complicado, ele tem que estar a par disso, o que que eu faço? Todos os dias, todos os treinos, são feitos, com cruzamentos, são feitos com trabalhos de velocidade, de agilidade, de queda, de soco, e com os pés, antes ou depois do treino, sempre eu faço o treino com, de treino com, de bolas longas, bolas médias, bolas curtas, chute com os goleiros, né, um para o outro, por exemplo, tem três goleiros, um goleiro fica comigo na distância de 30, 40 metros, às vezes aumenta, às vezes eu começo a distância pequena para aquecer bem a perna, e quando chega uma distância longa, os outros dois goleiros ficam chutando um para o outro, às vezes eu troco, cinco minutos com um, cinco minutos com o outro, às vezes num dia com um, às vezes num dia com o outro, assim vou alternando, né, mas é importantíssimo, importantíssimo, tanto a bola do chão, perna direita, perna esquerda, tanto a bola, quando você dá a quebrada, né, é importantíssimo isso, eu tive um goleiro no esporte em 2006, 2007, Gustavo, a gente foi campeão pernambucano junto lá, ele defendeu três pênaltis na final, contra o Santa Cruz, mas o que aconteceu? Ele só batia com a direita, quebrada, né, tinha dementa também, começou a treinar, 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 com a esquerda, evoluiu, chegou ao ponto de quase estar do mesmo nível com a direita, então isso é treinamento, isso é dedicação do treinador de goleiro e dedicação e conscientização do goleiro que ele precisa evoluir, Ô Milton, pra gente poder encerrar, eu vou fazer um, aquele ping-pong, né, faço as perguntas, você responde de bate-pronto pra gente, pra gente poder, e depois eu faço a pergunta maior pra gente poder finalizar, beleza? Vou começar. Beleza. Melhor goleiro que você já treinou? Silvio Luiz. Melhor treinador que você trabalhou? Muricy Ramalho. Melhor goleiro brasileiro na atualidade? Do Botafogo. O PR. Melhor goleiro do mundo hoje? Os dois estão machucados, na minha opinião. O Noia e o do Real Madrid. O Courtois. Courtois. Um treinador que você se espelha pra sua carreira? Moricy Ramalho. E agora, Milton, pra encerrar, o que que você busca pra esse primeiro desafio seu como profissional? O que que você, o seu staff, o que que vocês estão buscando pra esse primeiro trabalho que você quer fazer como treinador profissional mesmo? eu espero e desejo que a oportunidade apareça no Brasil, pra que eu possa, vamos dizer assim, mais um conhecimento aqui do Brasil de todos os estados, de todos os clubes e tal, eu sei muito bem o que cada clube é de história e tal, eu prefiro começar aqui e gostaria que acontecesse essa oportunidade aqui, mas caso não aconteça aqui, essa oportunidade aparecer na África, nos países árabes, eu ficarei muito contente também, o importante é que a oportunidade apareça, que a partir do momento que essa oportunidade aparecer, eu tenho certeza que vou vou agarrá-la com todas as forças e vou conseguir ainda fazer uma carreira maravilhosa como treinador. Milton, muito obrigado, desejo pra você toda sorte do mundo aí, que você realmente consiga iniciar, vamos estar obviamente acompanhando o início do seu trabalho e claro, voltaremos a nos falar, conversar, resenhar e falar um pouquinho dessa sua nova experiência e quero deixar muito, deixar aqui agradecer sempre a parceria da AVE, que faz a sua, que faz a assessoria de imprensa sua, no nome do Douglas, assessor, é sempre importante a gente também dar, dar os créditos necessários de quem ajuda a gente também, no caso, deixar aqui um agradecimento ao Douglas e toda a equipe da AVE, pode ter certeza que você está em excelentes mãos para poder gerenciar essa sua parte de comunicação e Patricão, obrigado meu velho de ter batido essa bola comigo, essa tabelinha comigo, é isso Milton, muito boa sorte mesmo que dê tudo certo, que você encara essa loucura do mercado brasileiro de treinador, mas que a gente possa com certeza estar aí se esbarrando daqui para frente conversando muito sobre futebol, viu? Obrigado, obrigado pela oportunidade, Patrick, Matheus, eu estou à disposição para qualquer momento que vocês precisarem, e tenho certeza que esse momento no futebol brasileiro vou tentar, sei que é difícil, como eu falei, não é fácil aqui, às vezes é muito rápido o momento do treinador, poucos jogos, não tem tempo para trabalhar, mas eu tenho certeza que tenho condições e vou conseguir, vamos dizer assim, começar uma carreira o quanto antes e também ter méritos para subir lá e conseguir ser um grande treinador no futebol brasileiro, acredito, é um impulso e espaço de tempo. Tamo junto. Valeu, Patrick, obrigado. Valeu, valeu, Matheus, obrigado. Só para lembrar, está gravado, eu faço questão de acompanhar seus trabalhos, eu quero essa característica em campo no seu trabalho, meu pai. Com certeza, com certeza, dependendo dos jogadores que eu tenho em mãos, mas com certeza eu vou tentar imprimir, tentar botar essa minha característica como treinador e tenho certeza que vai dar certo. Boa, valeu, Milton, boa sorte. Um grande abraço para vocês, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.